Vamos sair daqui vazio de Deus Quando você pôs o pé pra fora dali Seja pronto Vamos colocar a sua mão Chegar, tocar Tem um som tão grande na sua mão Que as pessoas estão mudando-se de vida Hoje as pessoas estão vazias De Deus, pastor Neto Nós estamos chegando demais Debaixo da mão das pessoas Nós estamos saindo de lá sem a bênção, sem a vitória É muita promessa, um pouco resultado É muita conversa E muita história As pessoas estão levantando as mãos Sem a autoridade de Deus Porque não tem mais comunhão com o Senhor E põe a mão sobre pessoas Mas estão despreparadas Mas eu quero te dizer uma coisa Saia daqui cheio de Deus E quando você levantar a mão A gente bate uma corte de fogo Vai levantar a sua vida pras pessoas E as pessoas serão abençoadas Precisamos ter a autoridade de Deus Na nossa vida Precisamos ter o Espírito Santo de Deus Na nossa vida Para quando nós levantarmos a nossa mão As coisas acontecem Te adoramos As mulheres cantaram, o homem faz muito rápido Quer ver você adorar a Deus hoje Siga a presença do teu coração Quero você adorar a Deus Amor, a igreja espírita e verdade 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 A presença de Deus mais toda que creríamos nas nossas vidas. É necessário sentirmos como vocês estão aqui. O que já acontece com Deus? A gente conversa ali por tudo. Já não sentir mais a presença de Deus. Acontece com muitas pessoas. Se todo mundo tivesse a coragem de se revelar o que realmente acontece com Ele, eu tenho certeza que tem mais pessoas aqui. Essa é a realidade. A gente prega por todos os lugares e isso acontece muito. Não? Não é que a gente não tem. Essa pessoa é de nada, mas que não acontece. A gente quer que a gente não tem. A gente quer que a gente não tem. A gente não tem até de novo. Às vezes, a correria no dia a dia, conversamos isso hoje na casa da irmã, ali. Às vezes, não é uma questão de pecado. Quando pecou, você morreu, traiu a mulher, mas essa é a questão das vezes. Às vezes, até morreu. Mas você fica em casa com a alainha, não dá tempo mais rápido.